Aleluia Teu amor me alcança E me faz louvar-te Cantarei teu amor Pra sempre 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 E os montes correm Para o mar Teu rio de amor por mim Eu abrirei meu coração Do chão da tua cura Me alegro por te pertencer Levantarei as minhas mãos O teu amor me alcança E me faz louvar-te Cantarei teu amor Pra sempre 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 Cantarei Jesus Desclareço juntos Meu coração Meu coração Exulta E de alegria Eu canto Se o mundo conhecerá-te Se o mundo conhecerá-te Ele se encherá Com tua alegria Se o mundo conhecerá-te Se o mundo conhecerá-te Ele se encherá Com tua alegria Só que é livre, celebra ele Se o mundo conhecerá-te Se o mundo conhecerá-te Pra sempre Cantarei teu amor Pra sempre Cantarei teu amor Cantarei Cantarei teu amor Cantarei teu amor Cantarei teu amor Pra sempre Cantarei teu amor Cantarei 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 teu amor Cantarei teu amor Cantarei teu amor Pra sempre